Boa tarde, o Fato Maringá está no ar e hoje nós estamos encontrando o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli do PSB. Nós queremos fazer uma análise deste ano de 2021. Chegamos a mais o fim do ano, graças a Deus, mas 2020 foi o ano da pandemia, o ano real. Como foi trabalhar este ano na Assembleia? Foi difícil aprovar os projetos, deputados? Boa tarde. Primeiro, claro, foi o pior ano mesmo, foi um ano que foi uma tragédia humanitária no Brasil e no mundo, aqui no Brasil especialmente por conta da má gestão feita em relação à pandemia, ou seja, a demora, o ministro, o processo de vacinação e isso levou, obviamente, nós tivemos um atraso aí, pelo menos uns três meses, de pessoas que podiam ter sido salvas, milhares de pessoas, alguns falam até em menos 250 mil mortes se nós tivéssemos agido com a velocidade que a pandemia requeria. Mas, indiscutivelmente, foi um ano cheio de desafios mesmo do processo legislativo, ou seja, muito intenso. Nós tivemos 153 sessões na Assembleia Legislativa, trabalhamos intensamente o ano inteiro, um debate sempre muito profundo, matérias importantes sendo debatidas e votadas na Assembleia Legislativa, a realização do primeiro semestre das audiências públicas para discutir o modelo do pedágio, especialmente aquele modelo perverso que o governo federal queria impor aqui ao Paraná, embora, obviamente, o modelo que está prevalecendo ainda na minha avaliação não é o melhor modelo, ainda nós temos que aprofundar esse debate, e esse debate está sendo feito no âmbito agora do Tribunal de Contas da União. Mas, do ponto de vista... Eu queria falar com o senhor, a respeito dessa análise que o senhor está solicitando a respeito do pedágio, porque esse modelo que o governo federal quis impor, né, que foi muito diferente de tudo aquilo que nós conversamos o ano inteiro, sobre a frente parlamentar, os trabalhos que vocês fizeram, as viagens que vocês fizeram, nós tivemos a oportunidade de encontrar o senhor aqui em Maringá, com a frente parlamentar, junto com o deputado do PT, Arilson Quiorato, e outros deputados que estão à frente dessa batalha. O que vai ser agora, deputado? Foi uma batalha repetida? Não, não, ao contrário. Primeiro, nós ganhamos a batalha, eu diria, principal, né, que foi a batalha que eles queriam impor a nós, paranaenses, uma outorga para que as empresas fossem vencedoras de uma licitação, não pelo menor preço, mas que fosse vencedora aquela que oferecesse um pagamento de um tributo novo para o governo federal, que é a taxa de outorga. Eles queriam, na verdade, arrancar nove bilhões de reais do usuário de rodovia do Paraná, ou seja, né, tirar do consumo esses nove bilhões de reais e mandar para os caixas do governo federal. Nós conseguimos, com a mobilização da frente parlamentar, um amplo debate com o setor produtivo, com a sociedade civil organizada e com o próprio governo do Estado, o que levou o governador do Estado, o Ratinho Júnior, a ir à Brasília e dizer que não aceitava o modelo de outorga e que queria o modelo de menor preço. Nós conseguimos, de fato, acabar a derrotar a outorga, isso foi muito importante na minha avaliação, e o governo federal apresentou o modelo de menor preço, sem limite de desconto, mas criando agora um aporte de acordo com o valor do desconto. Isso, esse dinheiro, inclusive, ele não sai mais do Paraná, esse dinheiro ficaria no lote da rodovia, no trecho, né, da onde aquela empresa foi vencedora, a concessionária. É uma engenharia, na minha avaliação, muito esquisita essa, porque eu ainda continuo lutando para que a gente tenha uma licitação onde prevaleça o menor preço de tarifa do pedágio, né? Qual que é a tarifa ajuste de pedágio? A menor, a menor que for possível, em função dos encargos que a empresa tem que executar, né, de cuidar da rodovia, fazer a manutenção, fazer as obras de contornos, duplicações, né, as obras de serviço de atendimento ao usuário, no caso do serviço de atendimento ao usuário. Ou seja, nós queremos que seja razoável tudo isso. Mas o cenário brasileiro é meio caótico. Eu duvido que o governo federal consiga licitar, pelo menos com preço justo, essas rodovias do Paraná no ano que vem. A economia nacional, né, está um processo que demanda credibilidade por parte de quem está licitando. Como a economia brasileira está um caos, né, ou seja, já atingimos uma inflação com dois dígitos e não há nenhum sinal de recuperação da economia, dificilmente empresas e grupos estrangeiros que poderiam participar da licitação virão para o Brasil. E nós vamos ficar na mão desses que nós já conhecemos, né, as empresas que não são cumpridores de contratos, especialmente a CCR e a CR Almeida, que agora tem um outro nome que é Eco Rodovias. Essas empresas, na verdade, nós corremos risco de ficar na mão delas. Embora eu acho que no modelo que está hoje, olha, nem sei se essas empresas vão ter condições de participar dessa licitação, considerando, né, o cenário macroeconômico do Brasil. Nós estamos vivendo, de fato, um momento muito ruim. Claro que a decisão do governador do estado foi muito acertada, da gente se livrar das concessionárias atuais de pedágio, mas eu entendo que era melhor que o DR tivesse assumido essas concessões. A gente podia estabelecer uma tarifa com preço módico, tipo R$ 3,50 por veículo leve, não é? R$ 2,90, R$ 3,00 por este caminhão. Ou já por outras praças, né? Outras praças. Eu diria até uma tarifa de R$ 5,00. As pessoas pagariam e ninguém reclamaria nada. Ao contrário, ia pagar com satisfação uma tarifa dessa, né? O fato é que o Paraná corre o risco, se mantido o modelo do Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, a gente voltar com o preço de pedágio alto ainda no estado. Então, é um trabalho que a gente vai continuar, né? A Assembleia Legislativa, o governo do estado também está tendo uma atuação importante. Acho que o secretário da Infraestrutura e Logística, o Sandro Alex, está com uma postura boa de enfrentamento, de debate, de discussão com o governo federal. E o governador Ratinho sabe melhor do que ninguém que ele não pode comprometer o futuro dele. Ele, que é muito jovem ainda, tem 40 anos, tem uma vida pública, pública e privada, né? No Paraná, ou seja, é uma pessoa que tem uma história ainda de vida muito bacana aí na política, pela frente. Ela vai querer comprometer o futuro dele, como aconteceu com o ex-governador Helene, que recentemente faleceu. E quando ele faleceu, no dia que ele faleceu, sabe que eu fiquei até triste, porque eu fui oposição ao governo do Helene, e no dia que ele faleceu, as pessoas não lembravam de um legado positivo dele. A única coisa que se lembrava do Jaime Helene é que ele privatizou o Banestado, trouxe um pedágio caro para o Paraná, ou seja, que triste, né? Ver uma pessoa, até no dia da morte dele, as pessoas vão lembrar dele, ou pelo de ruim que ele trouxe para o Paraná. Então, o senhor acredita que agora, mesmo com todo esse processo de análise que está sendo feito, mas ainda formatar e finalizar um projeto ideal para o pedágio, ainda a frente parlamentar tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Nós já, inclusive, requeremos ao Tribunal de Contas da União a nossa participação como terceiros interessados, né? Por causa do Parlamento Estadual. Ao mesmo tempo, nós estamos preparando uma petição. Recentemente, o TCU já deu um grande puxão de orelha na NTT e no Ministério da Infraestrutura, porque o projeto dele está muito incompleto. Ainda está prevendo a realização daquelas obras que já foram pagas, cobrando de novo a tarifa do usuário de rodovia do Paraná. Isso eles não podem fazer. Então, eles estão com um problemão lá pela frente, né? Como é que eles vão fazer isso? E, obviamente, nós vamos continuar trabalhando. Nós temos uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a Sessão Paraná, com duas comissões de gestão pública e infraestrutura para análise do digital e do contrato. E também temos uma parceria com o Instituto de Transporte, Tecnologia e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, que é uma consultoria que a Assembleia Legislativa contratou e que está fazendo uma análise muito importante. Inclusive, já participando de forma direta, com troca de informações, com uns técnicos do Tribunal de Contas da União. O fato é que nós temos que buscar construir, através de quem, de fato, é especialista na área, né? O suporte, o aporte necessário para fazer prevalecer o interesse público, né? Que eu acho que é a grande questão que nós temos pela frente. E eu gostaria de estar aqui dizendo, fazendo um balanço de 2021 contigo, e dizer, ó, graças a Deus resolvemos o problema do pedágio. Bom, em relação ao pedágio, realmente resolvemos, né? Quando o governador decidiu que não prorrogaria as atuais concessões de pedágio, ele reconheceu o fim do contrato, não renovou o contrato, não prorrogou o que vai assuntir. Foi muito certo, eu sempre defendi essa postura, sei que foi muito correta a parte dele. E, ao mesmo tempo, nós temos agora esse enfrentamento ainda com o governo federal, né? Ou seja, o objetivo nosso é melhorar o modelo e ter uma tarifa justa de pedágio que garanta a realização das obras. Esse é o nosso objetivo, nós vamos... Vamos aguardar. Vamos falar de um outro projeto que a gente falou o ano inteiro de pedágio, né, deputado? Uma outra maneira que o senhor defendeu bastante este ano na Assembleia Legislativa foi o 5G aqui no Paraná, né? Como que o senhor analisa o cenário para entrar no 5G no Brasil? Para melhorar a comunicação, é isso que as pessoas... vai melhorar a internet, tudo melhora, né? Olha, veja, nós fizemos audiência pública na Assembleia e apresentamos e estamos aprovando uma lei para poder criar um marco regulatório no âmbito estadual em relação a incentivar os municípios a ter uma legislação mais simplificada para a instalação das antenas da telefonia celular. Diferente de 25 anos atrás, quando as antenas de telefonia celular eram uns monstrengos, as antenas enormes, com grandes dúvidas sobre o impacto que elas causavam ambiental e ainda, obviamente, na saúde pública, hoje acho que há mais segurança em relação a isso e, ao mesmo tempo, as antenas são muito menores. Então, nós estamos trabalhando para poder auxiliar os municípios a ter uma legislação que simplifique esse processo público. Ao mesmo tempo, a licitação promovida pela Anatel foi bem sucedida. Foi uma boa licitação a empresas de porte que participaram, tendo um regramento em relação à implantação do 5G. É verdade que o 5G só será implantado em cidades com mais de 200 mil habitantes, nas outras cidades, nós vamos ter a tecnologia 4G e, inclusive, com banda específica para poder atender a área da educação e a área da agricultura também, por conta da agricultura de precisão. A tecnologia 5G, ela, obviamente, vai demorar para poder ser completamente implementada, mas a velocidade da internet é tão boa que vai mudar muito a utilização dos meios de comunicação. E, claro que, penso eu, que esse é um debate que o Paraná está fazendo já, e nacionalmente também, isso tudo corromper a partir de julho de 2022, a gente inaugura a telefonia móvel celular 5G no estado do Paraná e no Brasil inteiro. Ou seja, nós estamos num bom caminho, a licitação deu certo, feita pela Anatel, e estou convencido que, pelo menos, o que foi escolhido até agora, o caminho da 5G está indo muito bem. Então, o senhor gostaria de apresentar algum projeto que o senhor está fazendo, algum destaque de algum projeto na Casa da Assembleia Legislativa do Paraná, este ano de 2021? Nossa, a gente tem esse do 5G, é um dos projetos importantes que nós apresentamos, nós oferecemos, inclusive, a coautoria dele para diversos outros parlamentares, esse projeto é um projeto que está sendo aprovado. Nós acabamos de aprovar uma lei também muito importante para regularizar, regulamentar a questão da função dos despachantes de trânsito do estado do Paraná, que estavam correndo risco enorme de terem as suas atividades encerradas, ou, pelo menos, reduzidas, então, é uma lei importante que nós aprovamos. Nós temos diversas leis que beneficiam especificamente a municípios com quem nós temos trabalhado, e, fundamentalmente, também estamos trabalhando na construção de uma solução boa em termos de investimentos na área da tecnologia, mas daí de poder estender benefícios fiscais, de poder fortalecer os parques tecnológicos que nós temos implantado no estado, com a redução do imposto. Nós temos que estimular as atividades. Havia um projeto de lei do governo que excluía, inclusive, a região de Maringá, porque era só onde havia campos da UTF-PR, e nós queremos que isso seja baseado onde existam parques tecnológicos, que é o caso de Maringá, e de outras cidades do Paraná. Onde a gente tem parque tecnológico, a gente tem condições de avançar muito, até porque nós não vamos ter desenvolvimento pleno em nenhuma área se a gente não investir em tecnologia. Então, esse é um tema que tem sido muito intensamente debatido na Assembleia, e aí eu penso que será um tema que vai se aprofundar aí no ano de 2022. Ou seja, na verdade, nós temos um processo de produção legislativa muito intenso. Nós acabamos de votar leis, polêmicas, inclusive, que foi essa questão que envolveu uma lei geral das universidades. E eu estava com isso na cabeça. É necessário a gente ter uma lei que pudesse, de fato, criar parâmetros, em termos de investimento, mas, indiscutivelmente, tanto a UEL quanto a UEM questionam muito essa lei. Nós fizemos emendas que possibilitam uma flexibilização no processo de transição do modelo atual para a nova lei. E, obviamente, a gente vai analisando o desempenho, ou seja, há toda uma complexidade nessa relação. Mas nós temos que proteger as nossas universidades estaduais, porque, imagina, o que seria a região de Maringá sem a UEM, ou a região de Londrina sem a UEL. Ou seja, nós temos sete universidades estaduais no Paraná, e elas são o maior patrimônio imaterial que o povo parnaense tem. Então, nós temos que protegê-las. Agora, a lei, por outro lado, traz algumas inovações muito interessantes, porque ela dá autonomia, ela fortalece ainda mais a autonomia das universidades. É, mas os reitores, vice-reitores por aqui, ficaram um pouco bravos com essa aprovação dessa lei. Não eram totalmente favoráveis ao modelo que foi proposto pela Assembleia Legislativa. Aqui, em Maringá, teve bastante polêmica. Na verdade, não foi proposto pela Assembleia Legislativa. O projeto foi proposto pelo governador do Estado, obviamente, analisado e formulado o projeto por um ex-reitor da Unicentro, com a participação, inclusive, de ex-reitor da UEM, que fez a análise desse projeto, que é o professor Aldo Bona, que é o superintendente de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. O reitor de Maringá se posicionou completamente contra a aprovação da lei. Eu, por outro lado, trabalhei, como sempre faço, nesses projetos polêmicos, de buscar construir emendas que possam melhorar o projeto. E foi o que eu fiz, se conseguimos aprovar essas emendas e melhoramos o texto. E eu penso assim, que o desenrolar desse processo vai ser muito interessante de observar os impactos, os ajustes que têm que ser feitos. Junto com isso, também, foi resolvido um problema sério que nós estávamos tendo, que era do TID administrativo, que envolvia a remuneração dos agentes universitários. Isso foi resolvido. Também, na lei, excluímos completamente o impacto dela sobre os hospitais universitários, o que foi extremamente importante. E, obviamente, na área de ensino, vai ter que se fazer as adequações, ver os impactos que vão ser criados de forma real na aplicação da lei. Vamos ver como é que isso se desempenha. E, naturalmente, se for necessário, além das emendas que nós fizemos, que possibilitam medidas administrativas que foram deixadas ressalvas, também pode ser revisto pelo próprio Poder Executivo e o projeto de lei pode ser enviado à Assembleia e fazer as adequações necessárias. O que nós não podemos ter sempre, nós temos que ter a coragem de enfrentar novos desafios. O modelo tem que ser sustentável. Nós temos que ter, de fato, da autonomia, a universidade agora está com autonomia para contratar até 80% dos seus docentes, fazer os concursos, contratar, não precisa de autorização do governo, vai ter um orçamento bem definido. Acho assim, tem prós e contras, contra, como em todas as leis. Obviamente, vamos analisar o desenvolvimento do processo para ver onde é que nós chegaremos com isso. Ou seja, obviamente, se tem alguma coisa muito complexa, vai ter que ser revisto, como sempre tem sido, aliás, em qualquer área de atuação que o Poder Executivo exerce, as políticas públicas. O senhor falou a palavra certa. Desafio. 2022 é um ano eleitoral. Imagino que o senhor vai ser candidato novamente a deputado estadual. O que a população do Paraná pode esperar do deputado Luiz Cláudio Romanelli para 2022? Eu levanto cedo e trabalho muito, para ser sincero. Eu me orgulho de ser um legislador que sabe escrever leis. Eu escrevo leis, não sei como escrever, além da minha formação em direitos. E tenho já uma trajetória razoável. Exerço o quinto mandato como deputado estadual. Represento, enfim, um pensamento. Eu tenho posicionamento. Eu não sou alguém que se esconde atrás de biômetros e nem de discurso de esquerda e nem de direita. Eu tenho minhas posições. Eu aproveito que tem de melhor a esquerda. Aproveito que tem de melhor a direita. A gente debate com todo mundo. Eu entendo que a democracia é construir consensos. É através do diálogo que você vai encontrando soluções. Eu não tenho medo de enfrentar esses desafios do debate, da discussão. Acho que eles são necessários para a gente poder avançar. Eu penso no Estado como um processo dinâmico de crescimento. Outro dia, vi que aquela empresária, Luísa Trajano, foi vítima de uma grosseria feita pelo Bolsonaro, porque teria veiculado que ela podia ser vice do ex-presidente Lula. Como o Bolsonaro está com dois problemas hoje, antigamente ele só tinha o Lula, agora ele tem o Lula e o Moro também. Esse é um outro problema que ele tem agora, novo. Ele, na verdade, fez um ataque cruel para ela, inclusive envolvendo discussão sobre o valor das ações, a empresa dela, a Magazine Luiza, na Bolsa de Valores e tal. que a empresária se reuniu com nove dedos, porque todo mundo sabe que o Lula tem nove dedos, que perdeu, obviamente, num torno mecânico, trabalhando na Vilares. Mas ele, além de discriminar naturalmente o Lula, que ficou com uma deficiência em relação a isso, ele disse que a empresária era socialista. Ela disse o seguinte, olha, se combater a desigualdade social, se defender a distribuição de renda socialista, então eu sou socialista e moro a ser empresária. Eu também sou que nem a Luiza Trajano, eu combato a desigualdade social, defendo a inclusão de todo mundo, todo mundo tem que ter direito à oportunidade, não sou agarrado a esses dogmas aí, próprios dos neoliberais, aqueles que entendem a mão invisível do mercado, resolve tudo. Eu, na verdade, estou pouco me lixando para esse tipo de conceito, acho que isso aí não tem nada a ver com a nossa história, não sou agarrado a dogmas aí, ou seja, quem tem que ter dogma são as religiões. Agora, a política, na verdade, a gente tem que ter visão democrática, moderna, e saber que, em cada tempo, a gente tem um desafio novo. Então, acho que 2022 vai ser um ano muito interessante, vai ter um debate nacional muito forte, creio eu que o país, de fato, não vai prosseguir no caminho que está indo, porque está muito ruim mesmo, e, ao mesmo tempo, claro, vai ter um debate, a terceira via, surge ou não surge, fica polarizado entre Lula e Bolsonaro. O Brasil, na verdade, vai viver um debate muito interessante em 2022, e esperamos, acho que, quando a gente tiver a fazer um balanço no final de 2022 aqui, a gente tem que estar discutindo a tragédia humanitária que foi a pandemia de 2021. Ou seja, há hoje motivos objetivos e preocupação com essa nova variante, essa Omicron, na Europa, nos Estados Unidos, está pipocando o número de casos da Covid, muito forte isso. O Brasil, nós estamos vendo agora, acho que uma bolinha, com 70% do povo vacinado, nós temos que chegar a 95% e meter doses de reforço, não ter outra solução, porque a única forma de encarar essa pandemia... Não vai nunca vacinar as crianças também, tem que viver... Também vacinar, é claro. Aliás, ficou uma discussão, uma bobagem, ah, não, porque os pais têm que... Olha, não teve um adolescente acima de 12 anos, até os 18 anos, que foi vacinar, que não tinha que estar com o pai ou os responsáveis legais para autorizar a vacina. É a mesma coisa para as crianças, né? Ou seja, e mais ainda, dar vacina no filho, quem quer, né? O pai que quiser dar vacina, dá, quem não quiser dar vacina, não dá. Acho que é uma opção que cada um tem, cada uma tem, cada mãe, cada pai, né? Ou a mesma não se aplica, embora também as pessoas tenham opção, eu entendo que é um ato de responsabilidade a pessoa tomar vacina. Acho que é fundamental isso, porque a pessoa não vacinada, a estatística mostrando aí da Fiocruz, 80% hoje de quem está internado morrendo é porque não tomou vacina no Brasil. Ou seja, a vacina tem eficácia e resolve, né? Agora, tem uns negacionistas aí, né? Gente que insiste, na verdade, em não tomar vacina e ao mesmo tempo ficar contestando, né? a ciência, né? Tem gente que é de cabeça dura aí que é difícil, mas, enfim, faz parte do processo democrático que a gente tem que respeitar todos. Com certeza. România, estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui, eu quero que você deixe uma mensagem de Natal, de otimismo para a população, que foi um ano difícil para todo mundo, para o empresário, para o pequeno, para o médico, para o político, para quem trabalha com comunicação, para todo mundo foi difícil. Então, deixar uma mensagem aí de esperança para a população do Paraná, né? E para o ano novo aí, o que o senhor acha que nós podemos esperar para 2022? Bom, primeiro, veja, o ano de 2021, com todos esses senões aí que você disse, ele termina, claro, muito melhor do que nós começamos, né? Por quê? porque nós vamos poder reunir nossas famílias no Natal, as pessoas já estão conseguindo em casa, com cuidado, mas ficar sem máscara, com as famílias, se encontrar e tal, nós estamos vendo uma bolhazinha, talvez, de tranquilidade nesse momento em relação à pandemia. Então, o Natal vai ser vivido de uma forma diferente do que foi o ano passado, as famílias vão conseguir se reunir mais, e, ao mesmo tempo, eu penso que está todo mundo fazendo planos para 2022, né? As pessoas estão todo mundo desejosas de voltar a uma vida normal. Eu espero que a gente consiga fazer isso. Ao mesmo tempo, claro, eu tenho muita preocupação em relação à economia, acho que era necessário urgentemente mudar a política econômica do governo federal, né? Porque o Bolsonaro sempre falava do posto Ipiranga, que ia resolver os problemas, só que a gente vê que o poste Ipiranga está apagado, né? Está sem ideias, sem criatividade para enfrentar a crise. Nos outros países, até outros países, estão tendo inflação, mas aqui nós estamos com inflação com recessão. Então, a situação está muito, muito grave. Nenhum país está com dois dígitos de inflação como está o Brasil. Agora, o governo vai aumentar o juro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou um otimista pela minha natureza, eu espero que chova, que faça uma boa safra, que o nosso Estado continue prosperando, nossa economia está diversificada, o governo tem estimulado novos investimentos, as coisas, os empregos estão acontecendo, nós vamos fechar um saldo muito positivo de empregos novos criados no Paraná em 2021, isso é muito positivo, e esperamos que, em 2022, esse número de empregos novos possa aumentar, né? Eu acho que nós vamos passar aí dos 150 mil empregos novos depois de poder tirar o saldo de dezembro, que sempre a gente tem, quando faz atualizações, a gente tem uma redução do número de vagas novas criadas, mas eu espero que a gente consiga passar o número de 2021, em 2022, e ao mesmo tempo que as empresas, Porque ser empresário hoje no Paraná e no Brasil é ser um herói, né? Porque não está fácil pagar todas as contas, pagar os tributos, pagar a folha de pagamento, não é conseguir faturar, vender, receber, é um grande desafio. Então, a gente sabe que os empresários passaram por um momento muito difícil, né? Espero que a maior parte consiga, pelo menos, fechar o balanço, senão, no azul, equilibrando, mais ou menos, que ninguém ganhar dinheiro mesmo, só alguns muito ricos que conseguiram ganhar dinheiro e bastante, aliás, né? E alguns no setor da agricultura, do agronegócio, também tiveram resultados muito favoráveis. Alguns, não vou dizer que são todos, não, alguns também, tiveram perdas. Mas eu acho, assim, que espero que as coisas melhorem. Que o povo, em 2022, volte a ter a possibilidade de fazer um churrasquinho no final de semana, que volte a comer bife, né? Que tenha menos pessoas passando vulnerabilidade em termos de comida, né? Acho que o que eu espero, na verdade, é isso, que a gente tenha um mundo melhor em 2022 do que foi 2021. Então, o meu desejo é, de fato, um feliz Natal e um próspero, próspero no sentido da medida possível, um próspero 2022. muito obrigado pela sua participação, sempre disposto, quando a gente chama, deputado, vamos conversar, vamos fazer uma análise, o senhor está sempre disposto, e nós também, o fato, Marigás, sempre aqui, à disposição, se tiver notícias novas da Assembleia Legislativa, pode contar com a gente, viu, deputado? Eu que agradeço e há sempre a cobertura que vocês têm dado à Assembleia Legislativa, as atividades de todos os parlamentares de forma democrática, possibilitando que todos ponham suas ideias, né? E, olha, eu posso deixar uma sugestão para você? Claro, por favor. O ano que vem faça debate entre deputados aqui, que eu acho que vale a pena, eu acho que contrapor ideias aqui é interessante, né? A gente vai ler o nosso pensamento, para o ano que vem nós prepararemos uma TV muito política, só nos aguarde, que teremos legal. Eu acho que do debate a gente encontra boas soluções para tudo. Mas é isso, valeu. Obrigado. Muito obrigada. Especialmente para você e sua família, obrigado. Na uma ser feliz Natal e feliz ano de hoje. Amém. 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 Air de väldigt